Eu sempre fui uma mulher que gostei de homens mais velhos, mas mais velhos de verdade, sabe? Bem diferente da minha idade, até porque eles são mais maduros, alguns me ajudavam financeiramente, eu sempre fui uma garota que paguei minhas contas, já morava sozinha, tinha minha vida, vivia rodeada de amigos, saía, curtia, bebia, eu era bem pra frente, bem feliz, sabe? Até que um dia eu conheci um garoto extremamente diferente dos homens que eu era acostumada a conhecer. Primeiro que ele era mais novo que eu, só que de certa forma a gente se encaixou muito bem, e eu amava muito ele, muito, só que a personalidade dele era um pouco diferente, e por conta dos ciúmes, ou às vezes da insatisfação dele com algumas coisas minhas, pra gente não brigar, eu meio que fazia vista grossa, né, com as coisas que ele fazia. Ele, por exemplo, cheirava pó, é uma coisa que assim, nossa, era ridículo pra mim, só que eu amava tanto que eu não conseguia, sabe, falar não. Então, outra coisa que eu fazia, isso é grossa. Tudo que ele fazia, eu acabava passando a mão na cabeça. Eu me enfiei dentro da família dele, então eu virei melhor amiga da mãe dele, eu vivia lá, eu comia lá, eu dormia lá, eu morria por ele. E automaticamente eu fui abrindo mão da minha vida, né, eu já não frequentava tanto a casa da minha família, a casa dos meus pais, eu já me afastei de todos aqueles amigos que eu saía, que eu curtia. Eu fui virando outra mulher e vivendo em prol dele, apaixonada por ele. A mãe dele tinha um churrasquinho numa praça, onde essa praça tinha várias coisas de lanches e também tinha ponto de táxi. O pai dele era taxista e ele começou a ser taxista junto com o pai dele, ia pro ponto da praça todos os dias. Nisso, eu nunca tive nenhuma desconfiança com ele, sabe? Hora nenhuma, ele nunca me dava motivos nenhum. E quando a gente começou a namorar, eu era um pouquinho surtada, né? Eu peguei o WhatsApp dele e clonei no meu computador, eu abri um site e clonei o WhatsApp dele. No começo eu até dei umas averiguadas lá, mas como não tinha nada e nada suspeito, eu nunca mais entrei nesse WhatsApp. O tempo foi passando e ele começou a esfriar comigo e a mudar comigo. Era estranho porque, de certa forma, eu amava muito ele, mas eu era muito infeliz. Eu gostava muito dele, eu não conseguia sair daquele relacionamento, mas dentro de mim eu era infeliz. E eu não conseguia explicar isso, sabe? Eu não conseguia entender porque que eu era louca por ele, mas ao mesmo tempo eu era muito triste ao lado dele. Só que, é claro, eu não me expunha isso. Depois que ele começou a trabalhar de taxista, ele começou a ser diferente. Me tratar diferente, chegar em horários diferentes. Mas, é claro, ele era taxista, ele rodava, ele tinha que trabalhar. Então, eu tentava não ser, assim, sabe? Surtada com ele. Aí, um dia, ele foi tomar banho, eu peguei o celular dele e vi uma mensagem de uma mulher que vendia lanche na praça. Só que essa mulher, ela era casada e na mensagem estava escrito assim, Oi, tudo bem? Tá melhor? Mas, tipo, como eu vi que não era nada demais, eu nem tenho muita ênfase. Mas, sabe quando a intuição da mulher fala que tem alguma coisa de errado? Pois é, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu deixei pra ela. Falei, ah, não vou pagar de surtada, não. Deixa, né? Não tem nada de mais. O tempo foi passando e foi quando ele, um dia, chegou, era de manhã. Tinha amanhecido e ele falou que estava rodando. E quantas vezes eu ia questionar, nossa, onde você rodou e tal, né? Como é que foi? Ele começava a ficar alterado, começava a ficar nervoso, começava a ficar bravo, sabe? Começava a falar que eu estava perguntando demais, não sei o quê. E, claro que eu queria saber, eu era mulher dele, né? Mas ele começou a me tratar assim. Foi quando eu lembrei que eu tinha colonado o WhatsApp dele no site. Falei, eu vou dar uma olhada nesse WhatsApp dele. E comecei a mexer. Quando eu fui mexer no WhatsApp dele, eu comecei a ver as mensagens que estavam entrando, né? E aí eu fui ler as mensagens da mulher lá do lanche, que era casada com o meu marido. E tinha tudo. Tinha encontro deles, eles saíram, eles iam para o motel, eles ficavam juntos. E eles já estavam tendo um caso há um tempo já, entendeu? Os dois estavam mentindo para os maridos. Eu fiquei revoltada. Só que eu não falei nada para ele. Bom, como a minha sogra tinha um churrasquinho lá nessa praça que essa mulher vendia lanche, né? Que era a praça do ponto do táxi deles. Falei, eu vou com ela ajudar. E fiquei esperando a oportunidade. Um momento que eu visse essa mulher sozinha lá. Porque o marido dela não estivesse lá com ela. Quando ela estivesse lá sozinha, eu cheguei nela, catei ela pelo braço. Olhei bem na cara dela e falei para ela, eu sei de tudo que está acontecendo. Eu sei do caso que você tem com o meu marido. E é melhor você se afastar dele. Eu não quero que você mande mais nada para o meu marido, que senão eu vou contar para o seu marido. Na hora ela ficou pássima, assim, sabe? Ela ficou super sem graça e falou, olha, eu e meu marido a gente está se separando. Mas tudo bem, pode deixar, não vou fazer mais nada. E quando eu cheguei em casa, eu contei para ele tudo. Eu contei que eu tinha falado com ela, que eu tinha ido lá, que eu tinha ido dar mensagem, que a gente ia brigar. E ele, sabe? A traição na minha cara, a mulher não negou a hora nenhuma. E ele falando que não tem nada, que não fez nada, que não estava, que não era ela. Uma dificuldade de assumir, sabe? Falando que eu era louca, que eu era surtada, que eu não tinha nada com ela, que eu tinha ido brigar com a mulher à toa. Me colocando como surtada da situação, sabendo que eu estava com um sprint livre, sabendo que eles tinham um caso. Bom, ele acabou brigando, começou a querer separar de mim. E o que é que eu fiz? Eu não consegui deixar ele separar de mim. Na hora, saber que eu estava sendo trocada, saber que ele estava me deixando por uma outra mulher, saber que eu fazia, gente, eu fazia tudo por ele, tudo. Até ajudar ele financeiramente, eu ajudava, coisa que homens faziam por mim, eu estava fazendo por ele, né? Então, eu fiquei abalada psicologicamente, eu não aceitei o término. E eu comecei a meio que lutar contra aquela mulher pelo espaço na vida dele. Só que ele não deixou de ficar com ela. Ele não deixou de se encontrar com ela, muito pelo contrário. Ele chegava em casa e não fazia nem questão de esconder pente, sabonete, produto com nome de motel. Tinha tudo, assim, no carro dele, sabe? E aquilo me matava, eu estava me sentindo mal. E minha sogra sabia das coisas. Ela sempre me apoiou, sempre ficou do meu lado, sabe? Ela era completamente contra. E eu sempre ligando e resistindo, indo atrás e não deixava ele separar e brigar, e angustiar dele. Ele não voltava pra casa, eu sabia que ele estava com ela. E eu ligava a noite inteira até ele voltar pra casa. Tinha vezes que ele me atendia com raiva, nervoso. E eu falava, vem aqui pra nós conversar. Ele não ia. Nossa, eu sofri demais. Eu fui humilhada ao extremo. Até que um dia, ela me ligou. E eu atendi. E aí ela me falou, olha, eu não tenho mais marido. Eu separei do meu marido. E ele me ama. Ele não gosta de você. Ele gosta de mim. E eu gosto dele. Eu não separei do meu marido por conta do seu. Eu já estava infeliz no meu casamento. Entendeu? E eu não roubei ninguém, sabe? A gente só está se amando. Só isso. E é melhor você abrir o nosso caminho. Porque ele não vai desistir de mim. Nossa, naquela hora eu chorei. Eu queria matar essa mulher. Eu queria matar ele. Eu nunca me senti tão lixo de pessoa. Tão mal por essa situação, sabe? E eu ligando pra ele, ligando pra ele. Ele me atendeu. Eu falei, vem aqui conversar. Ele foi, me buscou. Eu entrei dentro do carro. Ele falou pra mim que queria separar. Que ele não queria ficar comigo. Que ele não sentia mais aquele sentimento do começo do relacionamento. Que ele queria o fim. E eu não aceitei. Eu falei, não, você está me deixando por causa dela. E ele disse, não é por causa dela. E eu falava, por que ele não assume, sabe? Sim, me apaixonei por outra mulher. Não estou conseguindo lidar com as duas. Eu preciso escolher uma. E eu vou escolher ela, porque eu gosto mais dela. Eu queria só que ele falasse isso pra mim. Eu queria ouvir isso dele. Porque eu não conseguia acreditar que ele estava fazendo aquilo comigo. O homem que falava coisas lindas pra mim. Que me tratava super bem, sabe? Então, tipo assim, eu fiquei muito abalada com tudo isso. A gente foi pra casa dele. Ele mandou eu sair do carro. Ele, tem como você sair do meu carro? Eu falei, não vou sair. Eu não saí do carro dele. Eu falei, eu vou com você. Comecei a lutar, sabe? Aí ele me levou pra casa dele. Chegou lá. Ele virou pro lado. Dormiu. Nem me tocou. E eu passei a noite inteira em claro. A noite inteira chorando igual um bebê quando acaba de nascer, sabe? Eu chorei muito, 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 muito. Quando começou a amanhecer o dia, antes mesmo dele acordar, eu levantei. Peguei tudo que era meu e fui embora. Pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe e chorei. Chorei. Fui abraçada por ela, sabe? Fui recebida por ela. Três dias depois, ele assumiu a mulher e a filha dela de 10 anos. Pra todo mundo. E o pior, todo mundo já sabia disso. Sabe? Só tava eu lá, a coitada da história, lutando por um espaço que já não existia mais. Que já não me cabia mais. Hoje, tem três meses que eu passei por essa história. É claro que me magoou muito, que eu fiquei muito triste. Mas eu vi como eu fui imatura, sabe? De querer alguém que não me quis. De querer alguém que tava esfregando a traição na minha cara. De querer lutar por uma pessoa que não fazia questão nenhuma de mim. Nem da minha presença, nem da minha amizade, nem de nada de mim. Então, moral da história, gente, tudo passa. Não fica competindo com outra pessoa. Não fica se sentindo menos porque o homem tá te deixando por outra. Sabe? Eu acredito que se desde lá do começo, quando eu vi a conversa, eu tivesse chegado dele e falado, eu vi o caso, né? Eu não vou ficar dentro dessa situação. Se você quer ficar com ela, se você tá me traindo pra ficar com ela, então fica com ela. Pega, pegasse tudo que era meu e tivesse ido embora pra minha casa, eu ia ter sofrido, eu ia ter chorado. Mas quietinha, na minha, sem ter me exposto ao ridículo. Sem ter ido lá enfrentar a mulher como se ela que fosse culpada de tudo sozinha. Entendeu? Ter brigado com ele, ter negado sair da vida dele. Ter me mandar sair da casa dele, sair do carro dele. E eu lá, vendo ele me traindo, vendo ele dormir com outra pessoa e aceitando aquela situação. Então, de certa forma, eu me coloquei onde eu estava. Eu aceitei viver aquela situação. Então, eu convido vocês a estarem vivendo qualquer tipo de situação, mentira. Ah, mas eu não peguei. Ah, mas eu não vi. Gente, a traição começa na intenção. Na vontade que você tem de conversar com outra pessoa pra ter algo a mais com aquela pessoa. Tem muita pessoa que pensa que traição é ir lá e ter relação sexual. E não é. A traição, ela começa muito antes disso. Então, saiba colocar, né, a pessoa no lugar dela e principalmente você no seu lugar. E tenha maturidade, cabeça e força pra sair desse relacionamento tóxico e abusivo. Oi, aí, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é claramente uma dependência emocional que essa mulher tinha por esse homem. Quando ela conta na história que ela era apaixonada por ele, mas era infeliz, é o ponto principal da dependência emocional. Porque a dependência emocional causa isso na gente. A gente ama o extremo, a gente quer o extremo dessa pessoa, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, não é o que a gente mesma quer. Não é o que a mulher que tá dentro da gente quer. Entendeu? Então, a gente tem que saber analisar isso. Se você ama muito a pessoa, mas essa pessoa te faz mal, essa pessoa te trata mal, essa pessoa briga com você, essa pessoa termina muito com você, essa pessoa te engana, essa pessoa te dá perdido. E você não consegue separar porque você ama muito, você está dependendo emocionalmente dessa pessoa. Procura se tratar, procura uma ajuda psicológica, procura pessoas que conseguiram sair disso e busca força pra você também sair disso e não ser mais uma vítima. Deixe nos comentários se você já passou por isso, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, me manda sua história, um beijo e até o próximo vídeo.